Ah, que puta de cegada! Velocidade Furiosa apresenta Hobbs and Shaw. Isto é o título oficial. It is lonely as fuck. And that's what she said. Hobbs and Shaw, que é o que eu vou chamar a partir de agora, minha gente, é o filme mais fixe da saga toda. Eu sei, a fresquinha não está muito elevada, mas a partir do momento que eles fugiram de um fucking submarino, num dos filmes que já nem sei qual foi, já nada me espanta. Este spin-off, apesar de ter dado muito burburinho entre a família e a capacidade furiosa, pá, eles que se lixem todos, este foi o mais fixe da saga toda. O back and forth da personagem do Hobbs e do Shaw é hilariante. E a maneira como as personagens estão feitas, pá, lá está, é de cagar a rir. Porque enquanto, por exemplo, eu me revi imenso no Hobbs, a Ana reviu o cimento no Shaw e houve imensas situações que era do género. É, é um bocado assim. É. Até porque eles são muito ilusões e há muitas piadas com peixotas, e, portanto, eu revi-me muito nessas piadas com peixotas. Piadas com peixotas são sempre bem fiches de ser. Piadas com peixotas. Com isto, minha gente, não pensem que vão ver um filme inteligente, porque de início ao fim não tem nada de inteligente. Mas a realidade do filme é, é ir com uma expectativa bem baixa, é ir sabendo que, pá, eu vou ver um filme que é tão mau, que se retorna tão bom porque dá a volta toda. E se forem nesse mindset, minha gente, é brutal. Eu arrastei a Ana para o cinema comigo. O cortês também veio. Eu posso seguramente afirmar que foi o gajo na sala toda que mais me enrique o filme. Não tenho absolutamente vergonha nenhuma disso. Tipo, eu aceito a minha... nos meus problemas. E, guys, indo com essa expectativa, é brutal. Temos sequências de porrada. Temos sequências de perseguição de carro e de mota. Temos sequências completamente tipo... E depois lá está. O Idis... 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 Foda. Um preto. Como vilão. É absolutamente extraordinário. O Idis Hebra. Acho que é assim que se chama. Agora eu estou na dúvida. Faz um vilão awesome. Guys, enquanto que eu esperava que fosse um vilão muito plane, ele é o vilão soldado do filme. E a maneira como ele está feito dentro do filme, e dentro do universo de Fast and Furious, é absolutamente incrível. Uma cena engraçada foi que a rapariga, a atriz que faz da irmã do Shaw, aparentemente, está running up para ser a Catwoman do DCU. Eu não fazia ideia. Foi o cortês notícia. Tipo, depois de ver o filme, a gente... Bora! Ela tem tudo para ser uma Catwoman do Caracas. Porque a ver o filme, a ver as sequências de ação com ela... It's totally worth it! She kills it! Mas lá está. É um filme em que não podemos, de maneira nenhuma, acreditar. Não estamos a ver. E quem viu o trailer sabe. Tipo, há um carro a puxar. Um friquinho no helicóptero. E se viram mais do que no trailer, ainda há coisas mais abismais do que isso. Mas é engraçado. Porque se nós virmos isto, lá está. Com poucas expectativas. E fomos ver isto. Epá, isto é um filme tipo dos anos 80, 90. Que é só punhada, socos nas trombas e explosões. Com a tecnologia atual que nós temos. Guys. É brutal. Eu quase que aposto no meu esquerdo. Que no final do ano, este filme vai estar. Ou nos meus favoritos do ano. Ou nas menções horrorosas. Puro e simplesmente pelo facto de me ter divertido. Imenso. E às vezes, já disse isto imensas vezes nos reviews. Os filmes não têm que ser uma coisa hiper mega bem escrita. Não. Só têm que divertir. Hobbs & Shaw é um filme espetacular para você ver ao cinema. Uma pessoa dá grandes gargalhadas com isto. Porque a gente já sabe o que é que vai ver. Não é que é uma salsada do caraças. E depois as piadas que existem no filme. Tão brutais. O filme tem algumas surpresas. E eu só vou mesmo dizer isto. Nem vou dizer nem em que aspectos são. Que são tão brutais. E o The Rock já confirmou que essas surpresas são para continuar se houver uma sequela. E... I'm just fucking hyped para isso. Se de facto houver uma sequela e essas surpresas continuarem a ser surpresas. Vamos dizer assim. A haver mais surpresas. Era tão fucking awesome. Era tipo só saber o que tinha gente. Portanto, Hobbs & Shaw. Não vão à espera que seja um filme igual a Fast and Furious. Porque não tem nada a ver. Não se foca mesmo quase nada nas corridas. Porque não tem sequer corridas. Tem uma componente de carros. Mas como uma missão impossível tem uma componente de carros numa questão de fuga. É um buddy cop spy movie inspirado nos anos 80, 90. Espetacular. Saem de lá imensamente divertidos. E vale totalmente a pena ver este filme. Se não no cinema quando sair em distribuição digital. Mas vejam-no. Porque é hilariante. É brutal. E é um gajo de lá imensamente divertido. E não é todos os dias que um gajo sairá um filme assim. Mesmo com um sorriso da orelha a orelha. Porque acabou de ver uma cegada do caraças que é completamente mental. Posto isto minha gente. Já sabem. Se gostariam do vídeo. Like. Se gostariam do vídeo. Like. Se inscreva no canal. Vejam mais vídeos para os ricos amigos. Eu sou o Frutas. E na volta.